E por que existem transações gigantes que muitas das vezes pagam uma ninharia? Qual a razão? Ok, a taxa de mineração, teoricamente, é o utilizador que cria a transação, é que define o valor que quer pagar por essa transação. Isso, teoricamente, é assim que funciona, é assim que está descrito no código do Bitcoin. O que se passa é que algumas carteiras e as exchanges, e eu falo disto porque muita gente faz transferências entre exchanges, elas não dão a possibilidade do utilizador definir o valor da taxa, o valor que quer pagar por aquela transação. Então, simplesmente, indica o valor médio. Portanto, ela vai verificar qual o valor médio naquele momento, e então sugere, não é bem sugerir, mas praticamente dá por assumido, olha, é aquela taxa que deixa pagar, ponto final. Agora, como é que essa taxa, normalmente esse valor médio, ele é calculado? O valor da taxa, ele normalmente é calculado em função do tamanho da transação. E quando falamos em tamanho, não tem a ver com o valor monetário que se está a transferir, mas sim com o tamanho da informação daquela transação. Ou seja, quanto é que em bits ocupa aquela, ou em bytes, quanto é que aquela transação ocupa na blockchain em bytes. E paga-se o valor por byte. E então, porquê que há muitas transações de grandes valores, que pagam uma taxa muito pequena, e outras transações que até têm o valor mais pequeno, em termos de valor transacionado, não é? E acabam por pagar uma taxa maior. Porque ocupa mais espaço. E porquê que ocupa mais espaço? Porque têm mais inputs e outputs. Ora, para quem não sabe, uma transação, ela é composta por inputs e outputs. O que é que é isso? São entradas de informação e saídas de informação, com os montantes. Eu vou mostrar-vos aqui, vou abrir aqui um bloco, e vou-vos mostrar aqui, esta transação aqui, ela tem um input e um output. É claro que esta transação ocupa muito menos do que uma transação que tem mais inputs e ou mais outputs. Esta transação aqui diz que o seu tamanho é de 192 bytes. É quanto ocupa esta transação lá na blockchain do Bitcoin. Se eu pegar numa transação que tenha muitos mais inputs e outputs, deixem-me ver se eu encontro aqui alguma. Olha, tem aqui esta, por exemplo. Tem muitos inputs. Tem só um output, mas tem vários inputs. Deixa-me ver se eu encontro aqui alguma que tenha muitos mais. Se eu entrar aqui nesta, vamos ver que o tamanho aumenta logo. 826 bytes. Reparem, a anterior, que só tinha 2, ocupa 192 bytes. Reparem que aqui, ou deixem-me cá ver em termos de montante, eu nem olhei aqui para o valor, mas neste caso aqui, o valor transacionado foi de 0,4 BTCs. Portanto, quase metade, meio BTC. E neste caso aqui, foi menos. Esta transação pagou mais taxa, e calculando que ele pagou uma taxa média, pagou mais taxa do que propriamente a outra transação que é menor. Por acaso não é assim uma diferença muito grande. Mas nota-se que o valor da taxa é mais alto do que este aqui. Tem a ver precisamente com o tamanho da transação, o tamanho em bytes. E por isso é que às vezes se consegue movimentar milhões com uma ninharia, com uma taxa média baixa, porque se essa transação tiver ali um ou dois inputs, um ou dois outputs, vai pagar uma ninharia em termos de taxa. Tem precisamente a ver com isso. Música 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 Legenda Adriana Zanotto